E aí, galerinha, beleza? Bora para mais uma aula. O professor está tentando organizar a câmera aqui, mas está muito fácil não. Então, por isso que está nesse ângulo mais diferente. Como de costume, a gente vai aquecer antes de dar início a aula, beleza? A gente vai relembrar o último passo que vocês aprenderam, o South Step. E depois a gente vai para o Bicycle Bump, que é um Footwork, que é um passo no chão, beleza? Então, como já é de costume, vamos dar aquela aquecida bem rápida, para poder soltar o corpo. E está pronto para poder fazer a aula. Vamos lá? On! Para frente. Pescoço, bracinho para baixo. Um lado para o outro. Olhando para frente agora, pescoço de lado. Rodando. Outro lado. Aê! Agora o peito, ó. Abrindo e fechando. O peito. Isso. Rodando para trás. Da frente. Da frente. Aê! Impulsa. Hoje é importante. Vamos lá, de impulso. Aê! Aê! Enquanto isso, vai curtindo a música. Para o outro lado. 5, 6, 7 Beleza, agora o tronco Afastou um pouquinho a perna Travou aqui para o lado e para o outro Aí, em cima Vamos na cintura aqui Beleza Agora como se estivesse com um bambolê Ainda com a perna afastada Vamos rodar Para o outro lado Aí Agora com a perna afastada A mão na frente, no meio e atrás Vamos lá Ainda embaixo Uma mão No pé contrário A outra mão No outro pé contrário O pé Estamos quase terminando A ponta do pé rodou para fora Para dentro Trocou Vamos lá Para o outro lado Para a gente poder finalizar a perna Vamos fazer a borboletinha Beleza? Sentou Trouxe a perna Fechou a coluna reta Se tiver parede Pode até encostar na parede E aí Balançou a perna E aí E aí E aí E aí E aí Agora para a gente finalizar Vamos lá Vamos lá 20 polichinelas Rapidão Bora Dois Dois Aê Tomar um pouquinho Tomar um pouquinho de água Que é importante Vai lá Um minutinho para vocês Tomarem água Lembrando que Mesmo que vocês Estejam fazendo as aulas Em casa É importante vocês Colocarem Uma roupa adequada Para fazer a aula O que seria essa roupa? Um tênis Uma bermuda Uma calça Uma camiseta Que vocês se sintam A vontade para fazer E se vocês tiverem Principalmente o tênis Tá bom? É Porque a gente vai fazer Alguns passos no chão Então é bom Estar com o tênis Para estar protegendo O pé de vocês Beleza? Então A última aula Que a gente fez Foi o Salsa Step Que é um Top Rock Vamos lembrar ele Rapidinho Fazer uma vez Na contagem Lenta E uma vez Rápida E depois a gente passa Para o próximo Que é o Footwork By Skoban Beleza? Então vamos lá Ó Na contagem Prestando atenção Na perna Vai fazer Um E Dois Três E Quatro Cinco E Seis Sete E Oito Lembraram? Tá fresco ainda na memória? A gente faz agora A contagem bem marcadinho E depois A gente faz ele Um pouco mais rápido Vamos lá? Soca a música aí Professora Vamos lá Professora A música Lembrando do Dois Sete Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Mais um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Vamos fazer fluido agora Quatro Oito Beleza? Vamos lá Devagar e seguido Cinco Quatro Cinco Cinco Seis Sete Dois Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Mais um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Beleza Basicamente Isso Aí Salsi Step Top Rock Vocês Já Aprenderam Mais Para Lembrar Se Estiver Com Muita Dificuldade Volta Na Última Aula E Vê De Novo Beleza? Agora Para A gente Não Perder Tempo Vamos Para Bais Coban O que Seria Bais Coban Esse Footwork Aqui Bem Simplesinho Depois Ele Tem Outras Variações Também Bem Tranquilo A gente Tem que Prestar Atenção Para Poder Entender Como Funciona O Bais Coban Posição Inicial É Como Se A gente Fosse Fazer Uma Flexão De Braço As Mãos Na Largura Do Ombro No Chão Assim E O Quadril Reto Não Embaixo Com o Vergado Nem Com o Bugão Lá Em cima Reto Aqui E Aí Eu Vou Pisar Na Frente Trazendo O Joelho Próximo Ao Peito Como Se Tivesse Fazendo Esse Aquecimento Aqui Sabe Aquele Aquecimento Bater Bater Aqui Lembra Um Poculo Ele Só Que No Chão Então Eu Vou Estar Aqui Na Posição Inicial Como Se A Flexão Perna Estendida Corpo Reto E Aí Eu Vou Trazer A Perna Na Frente E Aqui Eu Vou Trocar A Perna Vou Dar Um Pulinho E Trocar De No Basicamente É Isso Só Que Eu Vou Fazer Uma Contagem Um Dois Três Um Dois Três Essas Três Partes Vai Fazer O Movimento Entendeu Então Eu Estou Aqui Imagina Que Essa Aqui É Minha Perna E Esse Aqui É Minha Outra Perna Esticada Vai Fazer Um Dois Três Um Dois Três Um Dois Três Um Dois Três É Mais Ou Menos Nessa Contagem Consegui Entender Mas Com a Perna E Tem Que Prestar Atenção Não É Isso Aqui Lembra Desse Exercício Que Eu Falei É Nele Tem Que Focar E Não Nesse Daqui Beleza Por Que Eu Estou Falando Isso Às Vez O Professor Explica Aí O Aluno Vai Fazer Estica E Bate O Calcário No E Não É Galcário No Bumbum É Joelho No Peito Como Se Tivesse Dando Uma Ajoelhada Para Frente Vamos Tentar Fazer Então Fazer A Contagem A Posição Inicial As Duas Mãos Na Frente Perna Estendida Traz Uma Na Frente E Aí Vai Fazer A Troca Sete Oito Um Dois Três De Três Mais Uma Um Dois Três Para finalizar Um Dois Três É como se a gente tivesse feito Um Dois Três Quatro Assim Um Dois Três Quatro Deu para entender o tempo Então Esses três Movimentos Um Dois Três Um Dois Três É um Passo É uma Contagem No caso da música Um Dois Três Quatro Beleza Vamos tentar Fazer junto comigo Primeiro na contagem Depois da música Bem devagar Depois mais fluido Vamos lá Sete Oito Um Dois Três De novo Um Dois Três De novo Um Dois Três Mais uma Um Dois Três Deu para entender? Vamos para a Contagem agora Na música A música Lembrando É um estilo de música Hip Hop instrumental Então É uma música Um pouco mais Tranquila Mais lenta Que é para vocês Entenderem a técnica Do movimento Aprendeu como faz? É questão de tempo Para conseguir fazer Em música mais rápida Beleza? Então Não se preocupe Em fazer rápido Se preocupe Em fazer certinho Vamos lá? Sobe o som Prestem atenção Na batida Mais forte Eu sei que é difícil Mas vamos lá Tente se esforçar Para ouvir Troca você Vamos ver Vamos ver Uma música Mais marcada Beleza? Vamos lá Posição inicial Cinco Seis Sete Dois Um Dois Três De novo Um Dois Três De novo Mais uma Um Dois Três Assim foi bem Lento Agora a gente vai tentar Fazer rápido Cada três Troca Conta um Vamos lá? Cinco Seis Cinco Seis Sete Foi Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Dois No começo pode ser difícil Para vocês fazerem Para entender Parece fácil Mas para fazer na música Não é tão fácil assim Tem que treinar um pouquinho Tem que colocar em prática Mas é isso O passo de hoje Bem tranquilinho Ele cansa um pouquinho Dói um pouquinho o ombro Por isso que é importante Treinar também Fazer o O treino físico Como o professor passou Vai ajudar bastante vocês Para aprender os passos Bora alongar Para a gente poder finalizar É Lembrando É muito importante Que vocês compartilhem Mandem para o professor Para ele poder ter uma noção Se vocês estão aprendendo Se não Está muito fácil Se está muito difícil Se está muito rápido Se está muito lento Beleza? Então manda para o professor Um vidinho Ou uma foto de vocês Para mim saber Que vocês estão Fazendo as aulas Beleza? Vamos dar uma breve alongada Nos pulsos Nos braços E na perna Beleza? Vamos lá Começando Com o braço Lá em cima Puxou o cotovelo Puxou o cotovelo Puxou. Aí, na frente, ó. Braço na frente. Puxou, olhou pro outro lado. Para o outro lado. Puxou aqui, ó. Olhou pro outro lado. O pulso agora, ó. Mão pra frente. Pega o dedão também. Esticou o braço. Puxou pra baixo. Esticou também. Puxou. Trocou a outra mão. Não esquece o dedão. Esticou. Puxou pra baixo. Puxou. Esticou o braço. Vamos dar uma longadinha na perna. Puxou, ó. Puxou. Trocou o lado. Aê, soltou lá embaixo, ó. Vai no máximo. Estica a perna. E vai com a mão o mais... Mais lá embaixo que conseguir. Foi. Ei, ei, ei. É, eu vou ficar quase. Mas aí. Aê. Beleza. É isso aí, galerinha. Tá feita a aula. Espero que vocês estejam gostando. Espero o feedback de vocês. Beleza? Só mandar lá no grupo. Qualquer dúvida, o professor vai estar lá. Valeu? Até a próxima. Tchau.